Como vocês viram no título do vídeo, bora lá! Esse simples problema, pessoal, é a desatualização de softwares, certo? Então, segue passo a passo o que eu vou estar te orientando agora. Você vem aqui no botão iniciar, vai aqui em configurações e vai até a opção atualização e segurança. Clique na opção verificar se há atualizações e aguarde enquanto o teu Windows está atualizando o teu sistema. Se existe alguma atualização disponível aqui, vai aparecer para você e você só fazer a atualização correspondente. Uma outra dica é redefinir o teu navegador. É bem interessante também. Então, vá até a opção iniciar, configurações, vá na aba aplicativos, aplicativos e recursos, escolha o aplicativo da Microsoft, no caso isso aqui. Clique aqui em opções avançadas, desça aqui para baixo e onde está escrito redefinir, clique na opção reparar. Note que você tem duas opções, você pode reparar ou restaurar. Caso não funcione na opção de reparar, você pode restaurar, tá? Mas, primeiramente, pelo reparo, quando deste check-in aqui, é porque ele foi reparado, verifica se o teu problema foi solucionado. Caso não tenha sido solucionado, volta aqui e clica aqui em restaurar. Nesse botão, novamente, em restaurar e verifica agora se o teu problema está corrigido. Bem, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui no comentário que eu estarei te respondendo assim que possível. Fico por aqui e nos vemos em um próximo vídeo.